Olá, aqui na Câmara de Vereadores são discutidos vários assuntos de interesse público. Um deles é a questão dos resíduos sólidos. Há uma comissão especial que está acompanhando o processo de licitação da coleta desse serviço. Para falar mais sobre essa comissão e do trabalho que está sendo realizado, conversamos agora com o vereador Divago Ribeiro. Vereador, o senhor que preside essa comissão, o que foi feito até agora, qual é a situação do trabalho desta comissão? Bom, nós tivemos, num primeiro momento, uma reunião em conjunto com a comissão aqui de cidadania também, constituída pela presidência do vereador Bolinha. Dentro desta comissão de políticas públicas, no Bem da Verdade, nós conseguimos ouvir os principais, posso dizer assim, atores desse processo. A empresa hoje que recebe os resíduos do município de Santa Maria e também dos municípios da região, a CRVR, bem como o representante dos catadores que fazem essa coleta dos resíduos em vários pontos da cidade. Também a manifestação de algumas entidades que também estão engajadas na causa ambiental do município. Agora nós vamos avançar especificamente com a pauta dos catadores, porque é importante nós ouvirmos algumas ideias e sugestões que eles possam trazer para a nossa comissão, porque nós queremos constituir um relatório propositivo no sentido de auxiliar também nessa elaboração do novo termo de referência que o executivo já está preparando, que vai tratar exatamente da coleta e destinação desses resíduos. O vereador, numa dessas primeiras reuniões, a comissão, se eu não me engano, ficou definindo um cronograma que semanalmente tem atividades que vão sendo transmitidas, inclusive, ao vivo pela TV Câmara. A ideia é ouvir os setores envolvidos, o poder público e o setor privado também? Com certeza. As nossas reuniões acontecerão às sextas-feiras, a partir das 8 horas, aqui na Câmara de Vereadores, também com transmissão pela TV Câmara. A ideia é que nós possamos ouvir todos os envolvidos nesse sistema, desde a coleta até a destinação. Na primeira reunião tivemos, gosto de dizer assim, uma síntese dos trabalhos, dos serviços que são prestados. Por óbvio, é importante também ouvirmos o que o poder executivo já tem pronto ou previsto para esse novo termo. Existem alguns temas que devem ser enfrentados e a coleta seletiva é, na minha opinião, o principal. Há já vistas que nós temos condições hoje no município de gerar emprego e renda também por meio da destinação correta desses materiais, onde famílias de baixa renda, famílias que hoje dependem desse serviço, possam ser beneficiadas. Tá bom, vereador. Eu lhe agradeço e um bom trabalho à frente dessa comissão. Obrigado. Você continua acompanhando as notícias das comissões especiais e também da Câmara de Vereadores aqui no canal 18.2 e nas redes sociais. Até mais.